Aqui são as minhas fêmeas, 16 fêmeas, 12 fêmeas e 6 machos. Estão com um pouco de calor as bichinhas, está muito quente aqui na minha região. Comedor de gaveta que eu fiz, eles estavam desperdiçando muito nesse outro tipo de comedor. Eu fiz esse e agora está economizando bastante, se come tudo. Desperdiça quase nada. Aqui é onde estão os machos. Vou passar para frente esses machos. Aqui estão os da última alinhada, os escodorninhos da última alinhada. Eu coloquei alguns ovos de galinha junto e saíram esses três franguinhos. Aqui pelo tamanho dele, pelo tempo de vida dele, eu acho que eles estão bem pesadinhos. Aqui é o outro restante. Saíram 49, dei uma de presente com o filho de um amigo meu. E 28, e 20 eu vendi. Então, tem 28 aqui ainda, né? Aqui é a minha chocadeira, a primeira que eu tive. Fiz algumas adaptações nela. Essa outra eu fiz. Falta agora instalar o automático dela para girar os ovos. Já tem o termostato, já tem o temporizador, está tudo já certo. Pode só instalar o motorzinho lá atrás, está comprado também. Aqui é a pinteira que eu fiz. Nasce uma chocadeira e vem para cá para acabar de eclodir. E nasceu os filhotinhos aqui. Ela tem uma lâmpada lá dentro. Vou colocar um termostato para regular a temperatura dela também. E tem quatro pintinhos de nagasata. A luz está apagada porque está muito quente aqui na minha região. Sem nada, sem aquecimento, nada. Está dando mais de 38 graus. As bichinhas estão sofrendo bastante. Então, esse é o meu viverinho. Tenho esse outro gaioron aqui, se caso necessário. Seja necessário, eu posso usar para colocar também o pintinho. É isso aí. As cordoninhas hoje estão com 16 dias, pesando em média 75 gramas caro. E vamos ver até onde vai. Valeu!